Entramos agora no quarto e último bloco da série conversações sobre gestão documental com Ieda Pimenta Bernardes. Eu sou o Tiago Santos e este é mais um conversações. Ieda, nesse último bloco vamos falar um pouco da história do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Como que nasceu o Arquivo Público? Quando foi criado? Olha, atualmente o Arquivo Público do Estado é uma unidade da Secretaria de Governo. Agora, coincidência ou não, as origens do Arquivo do Estado remontam ao século XVIII também como um setor, uma repartição da Secretaria de Governo. Então, o arquivo nasceu, ou pelo menos o seu acervo se iniciou, a formação desse acervo, em 1720, com a criação da Capitania de São Paulo. Na época, a Capitania foi separada do que eles chamavam das Minas do Ouro, que eram Minas Gerais, e foi designado um capitão-general específico para tomar conta aqui de São Paulo, uma questão de defesa mesmo. Eles estavam com muito temor da invasão dos espanhóis que vinham pelo sul. Uma questão de defesa foi instituída a Capitania de São Paulo. Depois, posteriormente, já no século XIX, foi criada uma repartição própria, a repartição de Estatística e do Arquivo do Estado, em 1892. Interessante que o arquivo esteve subordinado também à Secretaria da Justiça, depois Educação e Saúde, e depois ficou, por mais de 40 anos, subordinada à Secretaria da Cultura. E, atualmente, resgatou a sua função original de ser um apoio para a administração pública e foi transferido para a Secretaria da Casa Civil e, posteriormente, à Secretaria de Governo. O curioso é que, lá em 1720, quando se iniciou a organização dos documentos da Capitania, o primeiro arquivista de São Paulo era o secretário de governo. Olha só que importante. Ele dizia assim, olha, eu preciso fazer o inventário dos documentos da governança. Isso está textualmente nos documentos da época, porque aqui não se encontra nada. Os capitães generais anteriores levaram toda a documentação consigo e nós não sabemos como governar. E, para bem governar, precisamos dos documentos. E aí ele inicia o processo de organização das cartas régeas, que eram as ordens enviadas pela metrópole, que precisavam ser implementadas no Brasil, aqui na Colônia. Então, veja que interessante que é esse início da história do nosso acervo. O Arquivo do Estado, portanto, é um órgão de apoio à administração. Ele que promove e faz a política de gestão documental. E tem também esse pé na cultura, no sentido de que ele é o órgão também que preserva e que disponibiliza para a consulta pública esses documentos considerados históricos ou de valor permanente, e que nos permitem conhecer um pouco do nosso passado. É muito curioso isso, quer dizer, são documentos que nos permitem reconstituir a nossa própria trajetória enquanto capitania, depois província e depois Estado de São Paulo. E dentro do Arquivo Público é feito esse acompanhamento dessa história? Você contou aqui, é muito bacana, desde o início. Se existe uma área que cuida disso, como que funciona? Isso é um interesse seu. É, não, na verdade, assim, para organizar os documentos, a gente precisa conhecer a história das instituições que os produziram. Então, é uma condição necessária para você bem organizar os documentos, é saber por que eles foram produzidos, no exercício de qual função e de qual atividade. Portanto, fazer pesquisas de história institucional, de história administrativa, é uma etapa fundamental na organização dos acervos, né? Isso aqui, como em qualquer outro lugar. Então, é recorrente essa busca nossa pelo passado. Conheça a história, né? E, digo uma coisa, você falou de uma série de documentos aí, desde as capitanias até, relatou também num bloco anterior, a respeito do documento mais antigo que existe no Arquivo Público. Desses de guarda permanente do arquivo, qual documento você destacaria e por quê? Olha, bom, eu acho que a gente não pode deixar de dizer do documento mais antigo, né? Que é do final do século XVI, é um inventário, né? Do sapateiro Damião Simões, né? É de 1578 esse inventário. Ele já está muito danificado. O Brasil tinha 78 anos. É, todo rendilhado, sofreu com muitas intempéries ao longo dos séculos, né? Está bastante danificado, mas está microfilmado, está digitalizado, está disponível para pesquisa. Mas o mais importante que eu destacaria é o seguinte, ninguém faz história com documento só, né? Você precisa de conjuntos, de séries documentais para comprovar alguma tese ou para acreditar que o passado foi de um determinado jeito que você supõe que ele tenha sido, né? Então, esse conjunto de documentos, por exemplo, os inventários e testamentos, é um conjunto muito rico e fundamental para a reconstituição do nosso período colonial, da nossa história colonial. Para você ter uma ideia, esses documentos, eles foram transcritos e publicados na década de 20. E eles deram origem ao primeiro livro considerado de história social do Brasil, né? Que é o livro Vida e Morte do Bandeirante, do Alcântara Machado. Então, através dos inventários, o Alcântara Machado reconstituiu como se vivia no século XVI na Vila de São Paulo. como que as pessoas se vestiam, o que elas comiam, qual era a dieta delas, como que elas moravam, né? Como que elas dormiam, quais eram os utensílios domésticos. Então, é muito curioso porque é uma história dos costumes e da visão de mundo do habitante da Vila de São Paulo naquele momento ali original, né? Então, você veja que esse conjunto, ele é muito importante. Eu destacaria um outro também, que é Massos de População, uma série documental chamada Massos de População, né? Também desde o século XVI. O que são esses documentos? São documentos censitários, uma questão de defesa, né? Documentos estatísticos. Então, assim, quem habitava a Vila de São Paulo e a província de São Paulo, a Capitania de São Paulo? Quantos eram homens? Quantos eram mulheres? Em que idade? Isso tudo por uma questão importante que é de defesa, né? Uma questão militar. O capitão-general precisava saber com quantos homens ele poderia contar em caso de guerra, né? Para defender o território da Capitania. Então, ele fazia esses estudos, esses levantamentos anualmente. E o Arquivo do Estado preserva esse conjunto, né? Tem outros também de muito interesse. Por exemplo, tem mais recente os documentos do D.O.P.S., da Polícia Política, né? Do aparelho repressor, né? Desde a década de 20, desde 24 até 83. São documentos também muito importantes. Teve até um trabalho junto com a USP, né? Que foram publicados trabalhos em histórias a respeito desses documentos. Sim, é um convênio que o Arquivo Público assinou com a Universidade de São Paulo justamente para promover os estudos e as pesquisas sobre esse aparelho repressivo do Estado, né? Desde a década de 20. Agora, o curioso que eu gostaria aqui de destacar com você é o seguinte. Porque pode parecer que o documento antigo, ele é importante só para a gente conhecer o passado, né? Sim. Mas o documento antigo, ele pode ainda resguardar direitos. Por exemplo, a gente tem uma série documental lá de registros de terra, de Sesmarias, desde o século XVII, XVIII, que até hoje, por meio de certidões, nós comprovamos direitos de propriedade. Nós temos, por exemplo, documentos dos imigrantes, da hospedaria dos imigrantes. As pessoas buscam no arquivo certidões para adquirir dupla cidadania. Então, são documentos super antigos, que contam sobre uma época e que ainda assim, e ainda hoje, continuam a servir de prova e a resguardar direitos, né? Da revolução, né? Da guerra, da revolução constitucionalista aqui de São Paulo, né? Tem, até hoje, pessoas que são pensionistas daqueles que morreram durante aquele conflito no Estado. E como que é o acesso das pessoas, dos pesquisadores interessados nesses documentos? Eles têm que ir até o arquivo público? Eles podem acessar todas essas séries? Tem alguma coisa na internet já? Como que nós estamos com o acesso dessa documentação? O arquivo funciona, né? De segunda a sexta, aberto, das nove às dezessete horas. Todos os interessados podem consultar os documentos no salão de consultas, né? O arquivo também já digitalizou uma grande parte do seu acervo, Então, nós temos disponível no nosso site, na internet, vários conjuntos, né? Vários conjuntos de documentos que a pessoa pode acessar remotamente e, inclusive, fazer as suas pesquisas. Mas eu diria que o arquivo público do Estado é um tesouro ainda inexplorado, né? Quer dizer, muito do que está lá nunca foi lido, nunca foi pesquisado. Então, eu acho que a gente deveria, as universidades principalmente, estimular os pesquisadores a frequentarem mais o arquivo público. E agora uma curiosidade pessoal, a gente tem a história do Estado de São Paulo, da administração pública lá, no arquivo? Olha, esses documentos todos contam essa história, né? Agora, eles precisam ser pesquisados. E organizados, né? Eles têm que criar a história, né? É. O arquivo, a função principal, finalística do arquivo, não é fazer a pesquisa. Isso cabe ao historiador, né? Ou ao pesquisador de qualquer área do conhecimento. A nossa missão é preservar e organizar esse acervo, né? E torná-lo disponível para qualquer interessado. Pode ser o pesquisador profissional, pode ser o estudante secundarista, pode ser um aposentado, né? Que gostaria de conhecer melhor a história do seu Estado. Então, o arquivo está aberto, né? Acesso gratuito para qualquer público interessado. E, a respeito do sistema de arquivo público que a gente já conversou, que foi instituído em 84, qual que é o trabalho que o arquivo público faz hoje com os municípios? Tem algum trabalho de apoio aos municípios paulistas? Como que trabalha essa integração? Olha, é interessante você dizer, né? A administração de São Paulo conta com o sistema de arquivos desde 1984. Portanto, há mais de 30 anos. Então, a gente tem uma experiência acumulada no tratamento, na organização dos acervos, no tratamento da informação, que muitos Estados da federação, muitos municípios, infelizmente, não têm, né? Curiosa essa história, né? O sistema de arquivos foi instituído naquela época, naquele período de transição do regime militar da ditadura para a democracia. Foi instituído pelo primeiro governador eleito, democraticamente, após o período da ditadura militar, que foi o André Franco Montoro. E um dos objetivos do sistema de arquivos é justamente isso, de forma inusitada para a época, né? Isso consta no texto legal, assegurar o acesso aos documentos públicos. Então, de uma forma, assim, visionária, o nosso governador se deu conta de que a construção de um Estado democrático de direito passava necessariamente pelo acesso à informação, né? Então, esse sistema existe em funcionamento, integra todos os arquivos das secretarias, das entidades da administração indireta também. E a nossa ideia é que eles todos funcionem por meio de normas e procedimentos comuns, de forma integrada. Essa experiência acumulada, nós, então, pretendíamos disponibilizar para os municípios. E aí começou-se um trabalho de assistência técnica aos municípios paulistas. Porque, no nosso entendimento, a memória do nosso Estado não é só da administração estadual, não é a memória só preservada da administração estadual, mas é o conjunto de todas as memórias dos 645 municípios do Estado, tanto das prefeituras quanto das câmaras municipais. Então, o nosso trabalho começou no ano de 2000, por meio de uma parceria com o Ministério Público do Estado. E aí, a partir de 2002, um programa permanente de institucionalização de arquivos municipais, no Estado de São Paulo. E o nosso trabalho é, especificamente, de assistência técnica e capacitação, produção de material didático, pedagógico, para auxiliar as administrações municipais a organizarem os seus acervos, seus documentos, implementarem políticas de gestão documental. Você sabe como nós estamos nos municípios? Tem bastantes arquivos que foram instituídos? Estamos avançando. Avançando. Lentamente. Quando nós iniciamos o trabalho, nós tínhamos cerca de 30 municípios com arquivos criados legalmente, com atribuições bem definidas. Hoje, já são 120. Em relação à totalidade, a gente ainda fica querendo mais. São 645, temos 120. É certo que a LAI deu um impulso nesse processo, porque a partir da LAI, o Ministério Público também começou a atuar de uma maneira mais intensiva, em relação ao cumprimento da legislação, tanto de arquivos, quanto da própria lei de acesso à informação. E câmaras, nós temos notícias de 9. Nós temos um mapa de georreferenciamento hoje, em relação a todos os municípios do Estado, para saber justamente o estágio em que eles estão na implementação dessa política. E a gente vai acompanhando de forma remota, e muitas vezes por meio de visitas técnicas, em loco, também para atender os pedidos do Ministério Público. Bom, Ieda, foi ótimo a nossa conversa. Felizmente o tempo acabou, os blocos também acabaram. Daria para a gente continuar ainda falando muito mais sobre o arquivo, sobre toda essa documentação que remonta à história do nosso Estado, à história de todos nós, que nascemos aqui e vivemos aqui nesse Estado. Mas eu queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, e vir falar aqui sobre esse assunto. Se quiser dar uma palavrinha final para fechar essa nossa conversa, eu te dou um minutinho para a gente encerrar. Eu quero agradecer, o prazer é meu. Eu só quero convidar os servidores a visitarem o site do Arquivo Público do Estado, a conhecerem um pouco melhor as atribuições dessa instituição, que é a mais antiga repartição da administração do Estado de São Paulo, cuja história remonta ao século XVIII, e paradoxalmente é uma das instituições menos conhecidas pela própria administração pública. Então, eu quero convidar os servidores a nos conhecer melhor, tanto nessa área de preservação desse patrimônio histórico, que pertence a todos nós, que é um patrimônio da sociedade, quanto esse trabalho de gestão documental e de acesso à informação que nós promovemos no Estado. Bom, então mais uma vez obrigado pela sua participação e agradeço a você também que nos acompanhou em toda essa série sobre gestão documental e até a próxima série do programa Conversações. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.